Olá galera, mais um videozinho aqui do Wagner Leite pela Rota Europeia Estamos aqui hoje, um domingão, a galera toda reunida aqui na base de Primafrio de Alhama de Múrcia Vou mostrar pra vocês aqui a galera curtindo o domingão aí Descaminhãozada toda parada aí Vou fazer aqui um videozinho aqui pra vocês Faz aí tempo que eu já não posto nada aí no Youtube Vou fazer um videozinho aqui hoje, domingão Vou mostrar aqui a galera pra vocês Aqui são meus amigos portugueses Conheci aqui na base de Alhama Estamos aqui a fazer um convívio aqui, um churrasquinho com a galera Quem é tu? Esse aqui tá aqui um amigo meu Como é teu nome, irmão? Fala aí teu nome Hã? Quem é tu? Fala lá teu nome Flávio Flávio, da Martinsule É esse Esse aí vai lá pro Youtube, esse vai pro Youtube Fala lá aí Flávio Como é que estamos aí? O que você acha do convívio aí? Estamos bem, estamos bem Há muita fruzinha Há Ricardo Fogueira Eu quero dar um espetáculo Dar um espetáculo Show de bola Show de bola Conheci aqui um angolano Bob Maller Fala aí Bob Maller Como é que é aí o Leriado? Tudo bom Tudo em cima Tudo tranquilo O Bob tá bebendo uma cerveja e comendo amêndo Primeiro angolano que eu vejo que até pra falar ele é calmo aí, vai vendo É de angolano mesmo É angolano, né? Você tem que ter de consenso pra falar Esse outro aqui, esse outro aí é o amigo Carlos, conhecemos aqui na Bahia É o marido Estamos aqui a fazer uma churrasca aqui, estamos aqui a curtir Ô Carlos, diz aí alguma coisa aí, fala aí como é que é Queres que eu falo em quê? Português ou angolano? Português, português, português Em criou Aqui estás a falar com quem? Estou a falar contigo Não, mas a pessoa que está do outro lado Não, é nós, estou a fazer aqui uma gravação pro YouTube Ah, mas eu tenho que falar pra ti? Exatamente Estou a imaginar que estou a falar pra ti É, eu vou botar no meu canal no YouTube É, é uma entrevista Esta merda vai ser difícil Na TV Então olha, pra tu, que estás do outro lado da câmera Fala, faz palavra Olha, tivemos um grande fim de semana Fez 5 estrelas Aqui o Miki foi do Crazas E vai dar mais deus E olha, e... Fez 5 estrelas É porque você tem um problema Você é com quem? Sou brasileiro Nunca estás Não, não, não é isso, não é isso Eu vou Agora é a segunda temporada, sai daqui a um mês Boa, 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 boa Fala aí amigo, você aí Oi Tá tudo beleza? Tudo show de bola? Tudo tranquilo? Tranquilo Aqui nessa vida sofrida É a vida do chofé pela Europa, né? É a vida sofrida, sofrida Olá galera, não esquece de seguir o meu canal pelo YouTube Eu sou o Wagner Leite Rota Europeia Vamos dar o procedimento Vou seguir aqui o vídeo E atenção E mete o sininho Exatamente, não esquece de acionar o sininho lá Vou fazer a filmagem aqui agora com a galera Aqui estão os portugueses, ó A portuguesa angolana Este não é portuguesa, este aqui é russo É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis O que é que faz? Você dorme na cama e você diz Estou fazendo o YouTube, tá? É... E esta aqui é uma amiga minha O nome dela é... Meriane Meriane Meriane, mulher do meu amigo aqui O... Tairone Tairone Estamos aqui na base de Alhambra Hoje reuni o pessoal todo Tirei me aqui fazer um churrasquinho de boa E fala aí, Wagner O que você acha do estúdio? Pergunta a ela Tá demais Galera top Carne boa Cerveja Você é motorista aqui na Europa há quanto tempo? Um ano 1,52 e meio O que você fala de ser motorista mulher brasileira trabalhar pela Europa? Nós é foda, mulherada brasileira é foda Você gosta de conduzir, trabalhar aqui na Primafrio? Gosto E o que você acha da galera que se reunir e fazer um churrasquinho assim? O que você acha? Eu acho maravilhoso Porque é o tipo que a gente tem pra sair juntos Pra bater papo Pra trocar experiências Trocar ideias Muito bem Esse é o amigo Wellington Fala aí Wellington Eu amo a torta também Eu bati a curtir aqui a palca Olha lá, olha lá Tá a turma aqui, oi O que é isso? É Marcinelo? Olha, tá vendo? Esse gajo lá na frente É um português Banda maluca aí, ó Olha lá pra isso Isso é o mais normal que tem Pra quem conhecer não, gente Já tem uns amigos que já estão entrosados E estamos entrosados com os outros daqui Estão fazendo convívio aqui de... Só o ouro Estamos tomando o que? Estamos tomando o que? Heineke? Henrique? Pera aí, pera aí, Bicebi É pronto Agora esse aqui é o amigo Taironi Que é o marido aqui da Miriane Fala lá como é que é a tua experiência aqui pela Europa Trabalhar aqui na Primafrio O que você acha disso tudo? É bom, né? A gente sente saudade, né? É bom É bom Aqui na Europa tem o diferencial aqui da estrada, né? A estrada aqui é diferenciada Mas tiraníssima, jovem É show de bola É show de bola E aqui também Hoje estamos ouvindo uma musiquinha Curtindo as músicas brasileiras Lembrando do Brasil Junto com os amigos O que você acha disso tudo? Devia repetir mais vezes, né? Nossa senhora Show de bola Show de bola É tudo de bom Vou continuar o vídeo aí Fala lá, Bruno Quanto tempo você está na Primafrio, Bruno? Dois meses Dois meses O que você me fala disso tudo aí? Olha É bacana Quando a gente encontra a galera Que ajuda bastante Mas é pesado É pesado Tem que ter organização Disciplina Preparar as coisas Organizadinhas Para ter o máximo de tempo De que se conseguiu Show de bola Show de bola Valeu, irmão Pega Posso sentar aqui no meio de vocês dois aqui Para entrevistar aqui Uma amiga minha Também tem conhecido hoje Hoje não, ontem Ele fala que manda foto Mas não manda não Ela é aqui Quanto você está na Primafrio? Quatro O que você tem que fazer na Primafrio? Cinco estrelas Você acha que é bom, é ruim Trabalar pela Europa? O que você acha? Não, eu acho bom Inclusive na Primafrio O único que tem na Vietade A assistência ajuda para nós O pessoal também Inclusive, né Está aqui o Wagner Para não mentir Está garantindo esse churrasquinho Pode falar, pode falar também Pode falar Wagner está garantindo esse churrasquinho Essa presença dos amigos Conhece demais Conhece demais Como DJ Esquece Mas vem cá Quantos anos você tem mesmo Que você está trabalhando de caminhão Aqui na Europa No Internacional? Quatro meses Não, você tem quantos anos de idade? Trinta Agora eu vou mudar Ela tem trinta Ela tem trinta anos Ela ontem ela disse que é vinte e dois Hoje ela disse que tem trinta Agora eu não vou mentir, né Está vendo? Ela tem trinta anos A idade é minha A idade é minha Eu coloco aqui o que eu quiser Se eu tenho vinte e três É vinte e três E não interessa E não interessa Essa é uma moça brasileira Mora em Lisboa Trabalha na Primafrio Tem trinta anos de idade Já está no Internacional Tirou a carta em Portugal E está tudo correr bem Se Deus quiser Aqui um, dois ou três meses Ela está de primeiro motorista Ok, galera? Beijinho Manda um beijinho aí pra galera Beijo Pronto Agora vamos aqui pro outro colega Está aqui outro parceiro do lado Conhecemos ali ontem Estamos aqui tomando uma Estamos aqui tomando aqui Uma Rite Niggizinha Hoje um domingão Reunimos aqui a galera toda E estamos aqui curtindo Manito, fala pra mim aí O que você acha disso tudo aí? É show de bola? É show de bola Muitas amizagens a gente faz aqui A equipe é gente boa É um serviço pesado Mas caminhão Em qualquer lugar do mundo É pesado Mas sabendo se orientar Sabendo trabalhar Se torna fácil Então Você não pode só reclamar E procurar facilitar o seu trabalho Mas é bom, tranquilo Como que é teu nome, irmão? Adriano Esse aqui é o Adriano Cara que fala bonito aí Estamos aí na luta Somos parceiro de estrada Somos companheiros Estamos na luta Todo mundo aí no mesmo barco Valeu, galera Quem quiser vir trabalhar aqui Compensa Não é ruim Mas tem que vir com humildade Não adianta vir achar moleza Primeiro ano Dois anos Documentação Apesar Mas o resto A gente É só tranquilidade É gratificante Não é, irmão? Ok Valeu aí Valeu pelas palavras bonitas Que você tem falado aí pra gente E eu vou terminar o vídeo agora Filmando aqui os caminhões Pra vocês verem Beleza, galera? Então estamos aqui Todo mundo aqui Parado Estão aqui Vários caminhões Parados lá pra frente A base A base prima frio Está cheia de caminhão Esse lugar que a gente Estamos aqui É um lugar Feito pros caminhoneiros Ficarem Tem aqui As mesas Cadeira É um lugar Assim bem legal Sombra Pra gente ficar Feita pela Pela empresa Beleza, galera? Mas valeu aí Obrigado a todos aí Que assistem os meus vídeos A galera do Brasil E todo o canto do mundo Que viu meus vídeos Agradeço no fundo Do meu coração Todos vocês aí Que estão acompanhando Que estão Que me seguem aí No canal do Youtube, tá? Então aqui Fica aí a dica Vagre Leite Rota no pé É nóis Na Fita Um abraço É nóis Chama